Gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vou mostrar pra vocês um pouco da organização da festinha do Davi. Realmente tá muito corrido, mas depois eu vou voltar e dar dicas pra vocês e contar como foi tudo. Então não se preocupem, fica tranquila e vamos lá. Já chegaram aqui essas coisinhas, ó os salgados aqui que estamos fazendo. E daqui a pouco eu vou montar ali já a decoração e tudo mais. Eu comprei essas tacinhas pra fazer brigadeiro, aquele de colher mesmo. Aí vamos preparar aqui agora o brigadeiro. Vamos lá. Gente, pra fazer o brigadeiro eu coloquei o leite condensado e duas colheres de cacau. Então é uma lata de leite condensado e duas colheres de cacau 100%. Gente, comecei aqui já a colocar algumas coisas. Mas olha, pregamos esse celeiro lá no fundo. Não veio com a decoração, é o que pedi mesmo pra fazer. E aqui, olha. Fui colocando as coisas aqui e vou pegando ideia aqui agora, pensando onde que eu vou colocar as coisas, né? Tem bastante coisa aqui pra colocar. Tem ali no painel da televisão. Então, vamos ver como é que vai ficando. Mas ela tá criando uma forma já. E aí, olha. Tivemos que tirar o celeiro Para poder colocar o arco Agora minha mãe está ali colando de novo Finalizar aqui o centro de mesa Temos que colar esse suporte Está vendo esse pedacinho de isopor que a gente colocou? Agora estou passando cola quente Para poder ficar mais firme Depois a gente coloca o balão e os docinhos aí embaixo Balão de vaquinha agora Agora estou pensando se eu vou tirar esse painel ou não Acho que quando vou tirar não vai dar muito trabalho Pode ocupar ele aí Ai que acolhendo Meu Deus Vou pegar essas lembrancinhas desse painel E colocar aqui nessa cartilha E os detalhezinhos de balão aqui também E os detalhezinhos de balão Bom, bora! Bom, bora! Bom, bora! Bom, bora! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.